Alô galera da minha Paraíba, alô Mulungu, aqui quem fala é Rafael Alencar, o Príncipe, passando pra avisar que os meus sucessos tocam com ele, hein? Del Ferreira, tamo junto meu parceiro! É bregão, é forró, é o Príncipe, pode pedir outro litro, e esse é na minha conta, viu? Você não sabe que eu sei, que você sente amor por outra pessoa E fiz que não notei, que o seu pensamento comigo voa Não fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar, a pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo que eu podia ter feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus muda as coisas, te ilugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver de fim, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Oh, rapaz, depois dessa eu vou tomar outra, viu? Traz a nossa pra mim, vai ver Que eu tô em Fortaleza, cantando o bregão Amém